Música A preocupação com a qualidade de vida do trabalhador tem se tornado uma constante na maioria das empresas brasileiras. É por isso que o Serviço Social de Indústria do Piauí, SESI, entidade do Sistema Federação das Indústrias, investe de forma incisiva em ações da promoção da educação, saúde, segurança no trabalho, esporte, cultura e lazer. O SESI atua há 64 anos no Piauí em municípios estratégicos, contando com dois CATs, Centro de Atividades, e 12 UOPs, Unidades Operacionais, além de oito unidades móveis. SESI, líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. De volta com o líder Piauí, chegou a hora da gente dar uma volta numa verdadeira máquina da Ronda. No quadro líder de Ronda de hoje, nós temos o convidado que é responsável por levar alegria, não só aqui em Teresina, mas ele que já ganhou destaque nos grandes veículos de comunicação desse país. O nosso convidado no quadro líder de Ronda de hoje é o humorista de Seu Andrade. Está no ar o quadro líder de Ronda. No quadro líder de Ronda de hoje, nós temos um convidado para lá de especial. Ele é de piripiri, mas se tornou uma das grandes referências do humor no Brasil. Esse ano, já somam 22 anos dedicados ao humor. Nosso convidado hoje, Seu Andrade, seja bem-vindo ao líder Piauí. Obrigado, Ito. Muito obrigado. Tinha vontade, viu? Que bom. Esse quadro, Seu, a gente traz toda semana convidados especiais para fazer um passeio a bordo de uma supermáquina Ronda. Hoje, o carro escolhido é o New Civic, versão 2014. Essa é a versão top de linha. Acho que já dá para a gente sentir mais ou menos o poder dessa máquina, né? Muito bacana. É um carrão, um carrão mesmo. É uma supermáquina. Antes da gente começar a conversar com o Ito, alguns detalhes, olha. Teto solar elétrico, que a gente sempre mostra, toda semana aqui no Lida Piauí. Esse carro também tem controle de ajuste de som no volante. Tem um sistema Econ, o Ito, que ele proporciona uma dirigibilidade de uma forma mais econômica, que é a forma ecologicamente correta. Quer dizer, você tem um consumo bem menor se você acionar esse sistema aqui, ó. Sistema Econ. Maravilha. Quer dizer, são muitos diferenciais, que todo mundo que está em casa acompanhando pode conhecer de perto, fazer um teste de drive sem compromisso aqui na Jet Veículos, que é a concessionária exclusiva Honda aqui em Teresina. Mas, Disseu, a gente vai começar esse nosso passeio, e a gente fez esse convite para que você participasse do programa, porque fazer um bordo, eu sei que não é para qualquer pessoa. Há 22 anos, como foi a tua entrada no humor? Tem alguém na tua família? Como foi que tudo começou? Olha, eu sempre tive apoio da família. Você tem um avô, que já falecido, mas o seu José Alves de Sena, conhecido como seu José Cosme. O pai dele se chamava Cosme Alves Ferreira. Eu chamava antigamente, chamava uma pessoa com o nome e o nome do pai, né? Então, ficou conhecido como José Cosme. Ele gostava muito de contar piada. Sim. Me contava piada. Eu, desde uns 5 anos, conto piada. Mas, vim a trabalhar realmente com isso, eu não imaginava. Eu comecei antes vendo o João Cláudio. Sim. E o João Cláudio me deu muita força no começo. Eu trabalhei como produtor dele. Tinha uma prima minha, Ana Cláudia Pérez, a minha, que também sempre falava, você tinha que ter um show, você tem que ter um show, você tem que fazer isso. Eu não via como eu, assim, trabalhar profissionalmente com isso. Mas, depois, o próprio João Cláudio também me incentivou muito. Eu trabalhei como produtor dele e como redator. Eu comecei escrevendo para ele. Agora, Disseu, você tem algum lema de vida? Como é que você procura viver a tua vida? Eu procuro viver em paz. Está acima de tudo, não é? É. Eu procuro viver na minha. A gente caça conversa, mas eu mesmo, deixo passar, eu estou um pouco ligando, sabe? Você não estressa com nada. É muito difícil eu me estressar. Alguém tinha tirado o sério. Já conseguiram te tirar do sério? Já conseguiram, já. Porque, assim, a pessoa vem a mim. Você pode dizer o que quiser comigo, eu nem quiser. Mas, se você vier a escolher a minha mãe, minhas filhas, aí me complica um pouco, sabe? Já interferi na família, a outra que você já não admite. Eu sou louca, eu não gosto, mas eu não acho que a gente possa fazer muita coisa sobre isso. O que eu faço é deixar de falar, evito as pessoas que eu sei que têm inveja, que são... Ou que, mesmo que não seja inveja, que seja uma pessoa que não goste de mim, por qualquer motivo que seja. Mesmo que eu tenha dado motivo, porque também não sou santo. Nunca fui santo e não quero que... Não fiquem pedindo a ninguém, dizendo e tentando que as pessoas acreditem que eu sou santo. Não sou mesmo. Disseu, antes da gente encerrar, hoje é domingo, hoje é domingo, tem espetáculo. Fala pra gente um pouco do que as pessoas vão acompanhar logo mais. Hoje tem espetáculo, o nome é stand-up, genérico, porque o pessoal fala que o stand-up não tem piada. O meu tem, o meu stand-up tem piada, tem paródia. Mas tem muitas histórias também, histórias minhas, né? Histórias que eu criei, histórias também de redatores amigos meus, como o Ayrton Oliveira. O que me ajuda muito. Mas, e tem também, assim, eu falo o seguinte, por exemplo, quando você compra na internet, a metade do preço, né? Eu falo, você paga a metade e o dobro, porque nesse show, stand-up, eu faço duas horas de show. São duas horas? São duas horas de show. É muito tempo, né? Geralmente um show de uma hora é uma hora, uma hora e dez, e o meu show já era uma hora e meia, uma hora e quarenta. Agora eu tô fazendo esse stand-up, eu faço duas horas, no mínimo, às vezes passa de duas horas. Vai dependendo da interação do público. É. E sempre acontece, né? Graças a Deus. Disse, olha, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa do Líder Piauí. O programa tá de portas abertas pra você voltar, afinal de contas. O Piauí tem orgulho de ter você como um grande representante do humor, que a gente sabe que existem os empecilhos, principalmente no estado, que o humor, você sabe que existem as dificuldades, as limitações, aí mesmo assim vocês conseguem ultrapassar, não só você, mas outros também, que são grandes nomes aqui do humor no Piauí, que conseguem ultrapassar isso e elevar o nome do nosso estado fora. A gente fica realmente orgulhoso e volte mais vezes. Obrigado, agradeço à TV Antena 10, a todos que fazem Antena 10, que me ajudam sempre, muito. Agradeço o Mariano lá também, especial. E convido novamente o povo pra ir hoje no Teatro da Assembleia, às 8 da noite, stand-up genérico, mais de duas horas de muita piada, de muita risada. Eu convido você pro show e amanhã, a partir de segunda-feira, pra você visitar a Jet Veículos, que funciona no horário comercial de segunda a sábado. Você pode fazer um test-drive sem compromisso em todos os automóveis da marca Honda. Marca Honda que fica aqui na Jet Veículos, na Avenida João XXIII, que é a concessionária exclusiva Honda aqui em Teresina. Se fosse o Mariano encerrando esse quadro, como é que a gente faria? Olha, meu bom, você tem que vir aqui na Honda pra você escolher o seu carro. Pra você também andar bonde de chique também. E aí termina assim, ó. Vai dar uma maravilha, viu? Uma maravilha. Convido a todo você pra estar vindo aqui e escolher o seu carro, sim. Aqui na Honda, sim. Esse foi o Líder de Honda pra você. Olha, você não pode perder no próximo domingo, no quadro Líder de Honda, um bate-papo descontraído com Cátia Silene, que é jornalista publicitária e comanda uma das revistas de sociedade de maior sucesso aqui do Piauí. Na verdade, circulação em todo o Nordeste. Portanto, próximo domingo, a publicitária Cátia Silene vai estar aqui no quadro Líder de Honda, no Líder Piauí. E tudo que é bom dura o tempo suficiente pra que seja inesquecível. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Se você tem sugestões, manda um e-mail pra gente, liderpiauí, arroba, antena10.com.br. Você pode participar pra que a gente faça um programa cada vez melhor pra você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Eu espero por você aqui na TV Antena 10. Mais uma vez, meu, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri